Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O que é o que é o que é o que é? A Covid tem essa razão. É muito bom, mas estamos com a Covid, mora-se no perigo do mundo, até quando? Espera que a Covid vai ter o dia que lhe, mas o dia que vai lhe, até lá. Empresário Timorão afirma que estado em emergência cerca sanitária no confinamento obrigatório foi impacto pela execução do orçamento geral de Nandrinho Rua, Ruan Loura, Senida. Tui Rui Castro, quando execução orçamento geral de estado fraco, circulação Ossan e a base mochila e a noatividade será a Labele Laudia. Tempo, o cara do que seria que desculpe, desculpe, desculpe. Depois, desculpe, 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 desculpe as bloqueadas. Tempo de encerramento que fiquei comente. Está claro que se tem essa negação, você tem algum tipo de arco, tem algum tipo de arco, então esperamos que, tem algum tipo de arco e com vidro ao CIDA. Se a gente sabe que o vírus é incapacidade do seu membro do governo, não é problema. Se a gente sabe que o Covid, é muito bom. Mas se a gente sabe que o vírus é incapacidade do seu membro do governo, não é problema. Então, os governos já dão. Os membros já dão. Se o membro do governo do ex-capacidade executa, o programa do governo, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Se o membro do governo do ex-capacidade, isso é fácil. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. E a Lourão Had Fulam Agosto, diretor da Organização Não-Governamental Luta Mutuque, José Alves da Costa, considera que o orçamento geral do Estado tinha reunido no recém-ida. O governo foi executado por cento-hado no recém-ida. Tamba incapacidade do membro do governo siraneano. José Alves, bem-hira, está o ano de Fulam Agosto. A execução não tem que atingir o ano por cento máximo. Tamba período da execução. Beste cremata ou não. Não explica. Mas que o governo executa o ano orçamento geral do Estado tinha reunido no recém-ida por cento-hado no recém-ida. Mas, bem-hira, foi o benefício para o povo. Tamba execução o capital de desenvolvimento da ira. Não execução o bote, mas o salário vencimento no capital menor. Felicitas vozes. Adérito Siménez. Gêmen. Pelo menos de 30 minutos. Não só uma olhada e não temos que irá. Não. Cê as lâncã, por favor. É um tempo acima.